Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu errei. Os dois vídeos de Clube Penguin que eu fiz, eu fiz jogando no Clube Penguin de Portugal. Obrigada a todos que me avisaram, falaram umas coisas loucas aí da pessoa que criou. Eu não vou falar aqui, mas hoje a gente vai jogar o Clube Penguin no lugar certo. Se o áudio estiver ruim, eu peço desculpas. Eu tentei arrumar meu microfone mil vezes e se não deu, sou sorry, acontece. Vamos lá então, eu sei que muita gente gosta de ver as coisas desde o começo. Como você baixa, como você instala, como você dá play. Então vou mostrar todas essas coisas aqui. A gente está no Clube Penguin Brasil, olha só essa logo, gente. Clube Penguin Brasileiro. Vamos lá então. Vamos clicar em assinatura grátis, que eu não quero jogar. Eu quero assinatura grátis. O Adobe Flash Player está desabilitado por padrão nas ondas de versões do Google Chrome. Para continuar jogando, deve instalar a nossa extensão. Alguém falou de extensão pra mim. Em um dos vídeos do Clube Penguin, eu fiquei assim. Que extensão, meu querido? Que extensão? Mas é porque eu estava jogando errado. Então a gente vai baixar a extensão. A gente vai instalar a extensão. Ó, 50 mil usuários, gente. Pode instalar, tá? Se tiver alguma coisa errada, não é minha culpa. Ah, instalou. Ou seja, não vai morrer não, gente. Não vai morrer, tá tudo bem. Agora foi. Funcionou. Então a gente vai ter que fazer um pinguim tudo de novo. Pelo menos todo mundo sabe entrar no Clube Penguin Brasil agora. A gente vai fazer ele de que cor? Vermelho. Preto. Nossa, parece um pinguim de verdade agora. Roxo, roxo, roxo. No outro vídeo eu deixei minha senha aparecer. Alguém me avisou. Muito obrigado. Quem me avisou, nem lembro. A pessoa me mandou um e-mail falando. Foi super assustador. A pessoa falou, olá. Sua senha está aparecendo? E o que? O nome do meu pinguim vai ser o meu nome mesmo. Ah, não pode usar o nome verdadeiro. Vai ser Salete Calo em homenagem a nossa queridíssima Salete que talvez vá embora da nossa série, né? Então, bora-te-bora, Salete Calo. Sinceramente, eu acho que é tudo igual. A gente vai apontar algumas diferenças do CP online apenas do que... Meu, é tudo bem no Brasil e eu não entrei. Primeira diferença, o nome dos servidores. Vai entrar no ventilador, tem mais gente. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro vídeo, tá? Caramba, isso aqui não é assim. Espera, tá bem diferente, eu acho. Nem sei onde eu tô. Loja pinguim, nem sei onde. Tá num tema. Tá num tema. Como é que é o nome? Tema... Um tema meio japonês. Gente, eu lembrei qual que é o jogo que eu sempre gostava de jogar que eu ganhava. É esse daqui, ó. Já entrou, já entrou. Não, tudo bem. Ele gastou um de nota alta. Ele jogou fogo, ele vai querer jogar água ou gelo. Então, eu vou jogar um gelo bem gelado. Droga! Eu vou ganhar essa, gente. Pode ficar tranquila que eu vou ganhar. Ai, eu precisava de um 10 de fogo. Eu vou perder agora. Namastê, namastê. Aê, galera. Eu não pensei nessa possibilidade. Vamos jogar um jogo que a gente não jogou da outra vez? Eu gosto demais desse jogo, gente. Ai, é um dos meus favoritos. É esse da festa. Caramba, meu. Eu era viciada nesse. Ah, então o LX Pinguim Rojo, porque eu não tinha usado ele antes. Ah! Ó, o último sempre buga. Um pouquinho mais. Tá, tem como ir pro cliente antigo? Deixa eu ver. Caramba, a gente tava com ruído, né? Mouse aí. Eu avisei que talvez tivesse com ruído. Foi sem querer. Bom, pelo visto, não tem como voltar pro antigo, né? Mas tudo bem. Ai, que legal esse treco. Sushi. Quem sou eu? Sushi. Gente, eu não lembro dessas coisas que eu tô fazendo aqui. Ah, é a pizzeria. Ai, vamos ver se aqui funciona esse de dançar. Cadê? Concurso de dança. Nossa, eu gostava muito desse. Difícil. Eu vou indo difícil. Vai, eu sou profissional em Guitar Hero, galera. Tá tudo bem. Ah, esqueci que tinha que... Meu Deus, é difícil mesmo, gente. Mas eu tô indo bem, eu acho. Gente, eu tô me perdendo. Meu Deus, eu não tô enxergando nada. Tudo passa muito rápido. Dos meus olhos. Eu não tô ouvindo a música, não sei porquê. Eu tinha que estar ouvindo a música. Eu acho que eu fui bem. Esse é o Clube Penguin Brasil. Me falem vocês as diferenças entre ele e o Clube Penguin Portugal, que eu tava jogando antes. E peço desculpas pelo erro, né? Eu só pesquisei Clube Penguin. Me desculpa pelo ódio ruim no começo do vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Tchau!